Meu amor, meu bugãozinho de gás, minha coelha mais linda, hoje eu tô aqui pra te dar duas notícias, uma boa ou uma ruim? A boa é que tem vídeo e a ruim é que a gente perdeu, perdeu o vídeo que a gente gravou na cama frontal. Portanto, o que é que vai acontecer? Ao longo desse vídeo de recebidos que tu vai ver daqui pra frente, por sinal, a gente começa a olhar esse vídeo, que se inscreve aqui no canal pra tu receber as configurações do que estamos fazendo. Então, assim, tu vai olhar esse vídeo e talvez eu vá olhar por uma outra câmera que não é a principal, entendeu? A gente tava fazendo com duas câmeras, uma bem de frente, outra bem de lado, algumas coisas eu mostrei pra uma câmera, outras coisas eu mostrei pra outra. E esse vídeo tu vai ver que vai ficar um tempo, às vezes, eu não olhando pra aquele lugar, tá? Mas eu não considero essa, eu botei até o mesmo moletom, não é nem o mesmo dia, nem a mesma maquiagem, nem os mesmos brincos. Só que assim, ó, já que a gente tem intimidade, eu não queria perder esse vídeo, porque eu já tinha aberto todas as caixas, gente. Então, se eu abrisse de novo, tipo, não teria como abrir de novo. Então, eu ia ficar muito sem graça, tá? Então, eu espero que vocês perdoem esse nosso errinho aí. O Michael, com aquela mania de limpeza dele, foi lá e limpou tudo, e limpou que não é pra limpar também. Mas acho que vocês vão gostar do vídeo, tá? Então, vem comigo. Dessa vez, a gente não deixou acumular tanta coisa, na verdade, a gente foi lá no correio, uma vez mais seguida da outra. Ficar aqui da outra vez, era muita coisa, gente. Era muitas horas aqui, abrindo presente. Agora que parece até que minha fé é de 15 anos, é hoje. Começar com esse buquê de flores, que tá até num copo aqui de casa, tá? Que a gente já botou aqui. Muito obrigada, Educar me mandou esse buquê de flores lindo, porque dia 17 de agosto foi meu aniversário. E tu, que é muito da mal educada, não me mandou nada, né? Só a Educar me mandou fazer de aniversário, mas a Educar teve, só lembrança, cuidado. Muito obrigada, Educar. Amei minhas flores, muito obrigada mesmo, tá? Tô brincando, tá? Não precisa me dar presente, só isso. Então, vou começar aqui com o que tá fora da embalagem, que eu já abri, que veio aqui pra casa. Esse aqui são esmaltes da Dani Noce, a nova coleção dela. Olha que lindos, cores bem de inverno. Amei todos, Dani. Então, é um sucesso, tô te esperando pra gravar aqui comigo. Olha que lindos. Essa aqui é uma caixinha I Make Box, que é linda demais da Pauz Pra Feministas que eu recebi. Essa caixinha, eles têm site e tu paga, tipo, um valor por mês pra ter essa caixa, pra receber uma caixa diferente todo mês. E a minha veio, essa linda da Pauz Pra Feministas, com vários flores, sombra e pó também, gente. Olha que coisa mais linda essa caixinha. Agora, vou começar mostrando as coisas que eu já abri mesmo, tá? Porque o Maiko, gente, vocês acreditam que o Maiko me tortura e não deixam eu abrir as coisas. Eu sou amurável. Isso aqui eu ganhei da Garnier. Garnier, olha como a Garnier me ama, eu amo a Garnier. Olha só, gente. Desodorantes, que eu só tenho usado esses aqui. São maravilhosos. Tô todo cheio do meu sovaco. Ganhei até um pau de selfie, olha que legal. Isso aqui, ó, de botar o celular dentro da água. Ah, o Maiko já tá feliz, ele já tá aqui, ó. Isso aqui é muito legal, de botar o celular dentro da água, não molha. Você, tipo, torna o celular pra prova d'água. Cachos poderosos. Deixa eu ver. Hidrapool. Creme de limpeza ativador de cachos. Olha que interessante. Limpa sem ressecar, hidrata sem pesar. Solta pra melhor definição. Muito importante. Ó. Shampoo da Fruit Cheese. Eu adoro esse shampoo. Creme de tratamento. E creme pra pentear. Isso aqui hidrata mesmo, principalmente quando eu faço luzes. Eu sempre uso. Olha, mais tudo, tudo. Obrigada, Garnier. Eu adoro vocês mesmo. Também vem mais ainda esse roupão lindo. Com esse chinelo lindo. Personalizadinho pra mim. E vou abrir pra não estragar aqui. Porque ele tá muito bem organizado. Eu acho que eu ganho surpresa em relação a isso depois. Então, olha só que lindo o meu roupão. Obrigada, Garnier. É tão boa a coisa com o nosso nome, né, gente? Sou apaixonada por isso. Cuidado, mano. Cuidado, mano. Fico muito gracinha do mesmo, tá? Essa aqui foi outra caixa que eu não aguentei abrir. Porque eu peguei o Michael assim no... Tipo, o Michael não tava ali. Aí eu abri. E, inclusive, esse anel eu tô usando dessa marca. Que é Arteco Biju. Que me mandou essa caixa linda. Cheia de bijus lindas, gente. Olha só. Que lindo. Isso aqui é um olho grego pra me proteger das coisas. E eu adoro esse tipo de coisa. Olha que linda pulseira. Nossa, veio muitas bijus lindas. Vem a minha cara mesmo. Adoro esse tipo de coisa. Amo, amo. Amo, amo. E veio anel. Eu tava super precisando de anel. Anelão grande, assim. Olha que lindo esse. Enquanto é isso, eu acho que já veio mais coisa aqui dentro. Só que eu já botei lá no uso, gente. Então, como eu abri isso aqui esses dias e eu queria viajar. Eu já viajei com esse meu anel. Então, muito obrigada, Arteco Biju. Vocês foram maravilhosos. Essa aqui também foi outra coisa que eu não me aguentei abrir. Que é uma loja virtual masculina. Los hombres. www.losombres.com.br Mandaram um presentinho pro meu pai, pro Michael, pra todo mundo de Dia dos Pais. E eu adorei. Parabéns aí pela iniciativa. Olha só. Ah, yeeey. Que beleza. O Michael bem feliz. O Sr. Clóvis, nosso pai vai ter um ataque de felicidade, eu acho. Sério. É o shampoo? Vai ter um ataque. Vai ter um ataque. É o shampoo do Sr. Clóvis? É, não sei o que é pra ele. Ele que vai abrir o presente é dele, né, amor? Veio coisa pra ti, eu acho, aqui também, não é? É, aproveitamos pra te apresentar, deixando o Michael ainda mais bonito e cheiroso. Ai, meu beijo. Obrigada, obrigada, Amanda. Amei, amei, amei. Obrigado, hein, gente. Essa caixona aqui, que eu já tinha aberto também. Que eu não tinha aguentado. Crustate. Ai, eu ganhei. Vênix, gente. Eu uso super esse produto, então eu fiquei muito, muito agradecida. O Gag me poupou a compra. Porque eu uso muito esse produto aqui. Eu adoro pra tirar, principalmente, um monte de maquiagem das minhas roupas, que tá sempre. Então eu sempre boto. Esse aqui é pra roupa, pra roupa colorida, esse pra roupa branca. Ó, vale vênix pro ano inteiro. Deixa eu ver. Ai, não é. Achei que é um vale vênix pro ano inteiro, mas não é. Obrigada, vênix. Eu amo vocês também. Muitos parabéns por fazer minhas roupas andar mais limpinhas. Vamos ver aqui agora o que tá mais perto de mim. Agora vai começar as que eu não abrir ainda. Abre juntas. Umbosta. Eu vou fazer a fina e vou abrir assim com calma. Gente. Olha que linda. Ai, o absorvente, aquele, o coletor menstrual. Que linda, sua linda. E maquiadora, queremos que você conheça os coletores menstruais. Fleurich. E ame tanto quanto ama os maquiais. Que lindo, gente. Olha essa caixa. Tá com o meu nome. Ai, obrigada. Que coisa linda. Obrigada mesmo. Vou testar. O que mais? Tchararã. Nand semijóias. Olha, nossa, vários brinquedos, hein? Se você tiver um único vestido preto acessório, você tem 50 vestidos diferentes. Olha que linda. É a loja da Amanda. Mãe de semijóias. Ai, que lindo. Olha que maravilhoso esse brinco aqui. Muito a minha cara esse também. E isso também, gente. Olha que lindo. Obrigada, Amanda. Amei mesmo. Amei mesmo. Coisa boa. Coisa boa, 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 gente. Esse aqui são os novos primers da Oceane. Eu sei porque eu já tinha aberto. Então, tô louca pra provar. Então, gel, primer. E aqui os coloridos, ó. Corretor de acne, espinhas, neutralizador e corretor de manchas e olheiras. Obrigada, Oceane. Eu gosto muito das coisas de vocês. Então, deve ser mais aí um lançamento de sucesso. Obrigada, minha pãe. Eu fico bem... Fico bem agradecida. Fico bem agradecida. Tcharararã. Handmaid. What is this? Carla Fra... Zon, é isso? Fra-son? Ai, que cheiro maravilhoso que tá saindo disso. O que que é isso, gente? Mas é tipo biju. Olha que coisa linda. Nossa. Diferente isso. Olha que lindo, que diferente isso. Deixa eu mostrar aqui. Eu não sei como pronuncia o site dela. Então, é melhor assim, né? Obrigada. Coisa... Eu amo o cheiro, né, gente? Vocês já sabem disso. Não preciso nem repetir. Cara Fra-son. Sou designer, artesã e uma grande façura. Tenho uma marca de acessórios com meu nome. Onde faço as peças manualmente. Quero te apresentar com algumas. Um beijo desse pujão de gás aqui. Maravilhosa. Obrigada, Carla. Amei, amei. E amei o cheiro que veio dentro disto. Vamos abrir essa que está mais para cá. Para cá, para cá. Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer. Tchararã. Bruna tá mais. Lançou só a linha. Essa Bruna é mais bombada. Ai, gente. Tem que falar disso, gente. Foi mais fina isso, gente. Olha que maravilhosa. Nossa, Bruna. Eu desejo muito sucesso para ti. Muito, muito mesmo. Tua linha. Olha só. Obrigada por ter me mandado. Deixa eu ver alguns, pelo menos, aqui. Olha que lindo esse vermelho. Maravilhoso. Eu estava viajando. Eu não consegui no lançamento da toalhinha. Mas desejo todo sucesso, como sempre. Os batons da Pausa já eram. Cessa agora com o teu nome. Tudo tende a ficar cada vez mais lindo. Vamos abrir essa agora. Dailos. Dailos me mandou presente. Eu gosto. Não manda presente, não. Dailos apresenta coisas de quem ama. Ai, gente. Que isso. Olha só. Gente, tem uma chave aqui. Swarovski. Isso aqui, gente. Coisas de quem ama. Batom, brilho, cristal. Ah, não. Tenho que abrir isso. Que agora deu curiosidade. Bateu curiosidade. Coisa linda essa caixa. Isso tudo. Vamos ver. Vamos entender melhor o contexto. O que está? O de Swarovski. Venha brindar conosco uma coleção incrível. Coisas de quem ama. Ai, é um convite. Que lindo. Que dia. 23 de 8. Já passou? Poxa. Estava viajando mesmo. Gente, mas olha que chiquérrimo, né? As pessoas recebem um convite desse. Esse convite é um batom com uma chave. Que maravilhosa. Olha só. E ainda tem um brilhinho aqui. Que lindo. Que lindo, Darlas. Olha. Parabéns pro bom gosto. Olha só uma chavezinha. Coisa mais bonita. Parabéns. Parabéns a vocês. Moças de vida. Moças férias. Tardes. O que mais que está faltando? Tcharam! Estou numa curiosidade. Não estou aguentando. Vou fazer a fila. Eu vou abrir assim também de novo. Meu Deus. Ai! Vamos conseguir. Olha só. Nossa senhora. O coração chega a estar batendo forte. Yeeeet. Olha que lindo. Olha. Que dali se logo mais corações e mães do mundo verão desembarcar no Rio de Janeiro. Seus filhos de ouro atletas fazem mal. Toda a força que ardem delas. A PG convidou-se a comprar os Jogos Olímpicos. De um jeito diferente. Pelos olhos dessas mães que apoiam com muito orgulho. Começam a entrar no clima do maior evento esportivo do mundo. Com nossos produtos campeões. O Rio e muitas emoções aguardam vocês. Esperamos que aproveite o presente. E para manter o espírito vivo. Transforma a capa da caixa em um lindo quadro. Claro que sim. Olha só. E dá muito. Porque é lindo demais. Que legal. Nossa, a PG arrasaram. Gente, que lindo. Que lindo. Que lindo. Os meus presentes todos. Gente, eu fico tão feliz. Parece um pinto no lixo. Ai, agora eu só vou falar mal que o pinto no lixo. Eu não sei o que. Não é expressão, tá, gente? Que o pinto no lixo fica muito felizinho. Fica pulando de um lado para o outro. Igual eu no meio dessas minhas caixas. No meio dos meus presentes. Ficou muito valor a tudo que vocês me mandam, tá? Muito obrigada por terem estado comigo mais esse vídeo. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa cabeça da frente desse vídeo do final. Eu tô tendo que gravar de novo. Porque tava no primeiro vídeo lá que eu te falei. Que a gente nega, não sei. E é isso. Desculpem aí mais uma vez pela nossa besteirinha aí. E inscreve-se que o canal é importante. pra tu receber as notificações do que eu tô fazendo. Aqui estão todas as minhas redes sociais. Clique em gostei desse vídeo. Aqui eu vou te suíter na C3 que tu vai adorar, tá? Um beijo e... Até o próximo!